Meu padrinho Cícero nos dizia assim Aprendam de mim minha profecia Para apresentá-lo ao bom Romeiro Que em Juazeiro fizer Romaria Não deixe os costumes do regime antigo Para o inimigo não vos enganar Fechem as suas portas e abram as janelas E vejam por ela o que vou narrar Na valente terra nordestina Quando a besta fera estiver no poder Que o povo correr de suas moradas Então dez famílias em meu Juazeiro Por cada Romeiro serão amparadas E nesse momento da perseguição Sobe um paredão cerca o Juazeiro Fica a besta fera querendo invadir Para destruir o povo Romeiro Nisso a besta manda nos cercar por fora Mas Nossa Senhora do Céu se apresenta Então os Romeiros de Deus nosso Pai Do círculo não saem nem de fora entram Juazeiro fica trancado e seguro Cercado de muros sem contradição Seu grande mistério se estende e cresce E nisto aparece o Rio Jordão Quando o grande rio se desencantar O porto será em frente à igreja Nesse tempo um jovem só com pescaria Sustenta a família por maior que seja Antes que o rio abaixe o monte Abra sua fonte para a correnteza Três grandes estrondos nós iremos ver Para se fazer do mundo a limpeza No primeiro estrondo uma parte morre Outra Deus só corre para os corrigir Porém no segundo quem for ruim se finda Mas os bons ainda vão subsistir No terceiro estrondo morre toda gente Que dá má semente e tiver pretensão Só escapa aquele que Deus permitir Para construir nova geração Quem dos três estrondos convida a escapar Irá se apossar da melhor morada As coisas que os ricos deixam em abandono Ele é quem é dono não lhe falta nada Não haverá mais nenhuma pessoa De regime à toa e costume estranho E no globo em massa de nosso Senhor Só fica um pastor com só rebanho Nesse tempo santo nosso bom Jesus Respandece à luz da religião Só fica quem tem por mercer divina Uma só doutrina e um só coração Deseja a luz da religião Seja a luz da religião 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 Amém.